Olá! Qual o segredo para as vandas florirem? Nesse vídeo vocês vão aprender de uma vez por todas a fazer sua vanda florir. São três segredinhos, os três juntos. Não adianta pegar só a primeira parte do ambiente e esquecer dos outros dois. Então faça as três coisas ao mesmo tempo. Primeiro é o ambiente. Muita luz sem sol direto. Então você pode colocar num sombrite como esse aqui do meu orquidário, 50%, ou atrás de uma janela, mas sempre está abrindo a janela para correr o ar. Então muita luz sem sol direto, debaixo de uma árvore, excelente. Se você colocar em sol direto ela vai queimar e se você colocar em pouca luz ela não vai florescer. Péssima ideia em uma varanda, porque num ambiente de muita luz tem que ter pouca ventilação. Vanda não consegue sobreviver a muito vento. E um terceiro ponto dentro do ambiente é a alta umidade do ar. As orquídeas em geral precisam de mais de 50% de umidade do ar. A vanda vem de regiões brejosas da Tailândia, então mais de 90%. Então alta umidade do ar. Se você vai cultivar dentro de casa, lá atrás da janela, coloque uma fonte para aumentar a umidade do ar, ou um umidificador do ar. Aqui no orquidário, aqui minha região é muito seca, eu molho aqui a brita. Então ambiente resumindo, muita luz, pouca ventilação, alta umidade do ar. Nós temos o higrômetro que custa R$ 25,00, R$ 30,00 aí em um site na internet. Aqui por exemplo está 60%. É bom sempre mais de 90% de umidade do ar. Segundo ponto é a ventilação. Então primeiro ponto o ambiente, segundo é a adubação e terceiro é a rega. Como tem que ser a adubação? Um adubo que seja completo com todos os 14 nutrientes que as orquídeas precisam. As orquídeas precisam de alta concentração de cálcio, nitrogênio, potássio. Eu uso o Nutriorque, ele é o único no país que é completo, com ele você não precisa usar nada mais. Usar o Nutriorque a cada 15 dias, na orquídea florida, sem flor, pequena, grande. E não se esqueça, antes de adubar, nós precisamos regar a orquídea. Terceiro ponto e último para você ter uma orquídea florida. Ah, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho. Assim que eu colocar vídeo, você vai ser avisado e venha assistir. Terceiro ponto é a rega. A rega, a raiz está clara, então a gente rega até que ela fica verde. As vandas são as orquídeas, as únicas que podem ser regadas todos os dias. Às vezes em lugares muito quentes, duas, três vezes por dia. A vanda, quando ela está com a raiz exposta, ela exige muita rega. Então, se você quer cultivar a vanda com menos manutenção, o que você deve fazer? Ou encostar ela na árvore, para que as raízes aderem ali a árvore e não precisa de muita rega. Só uma vez ao dia, não precisa de duas, três vezes ao dia. Você pode cultivar a vanda também com as outras orquídeas. Por exemplo, eu cultivo em brita. Você pode pegar um vaso que seja grande, com furos, e colocar num substrato. Vamos supor que você usa chips de coco, casca de pinos, esses mix. Ou, se for no meu caso, que eu cultivo em pedra brita, eu colocaria a vanda toda aqui, a raiz toda aqui. Colocaria a pedra brita e pronto. Por que isso? Porque daí ela não ia exigir muita rega, muita umidade do ar, porque as raízes ali vão estar protegidas. Você pode cultivar também a sua vanda em vidro. Eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, um link que eu fiz com a Alex. É um amigo meu lá da Noruega. Ele cultiva vanda em vidro dentro de casa. Tem uma exceção também, um amigo, o Dr. Marcos Locatelli. Ele é doutor em nutrição de plantas, especialista em orquídeas. Ele cultiva em caixa d'água. Ele cultiva porque a vanda tem as raízes diferenciadas das outras orquídeas. Elas vão se adaptando a esse sistema. Vou deixar o link desse vídeo também do Dr. Marcos Locatelli. Então, resumindo, para você cultivar vanda, você precisa ver o ambiente, que é a luz, a ventilação e a umidade do ar. Você precisa ter atenção à adubação e você precisa ter atenção à rega. Para simplificar o cultivo da vanda, você coloca em substrato como as outras ou debaixo de uma árvore, pertinho da árvore. Fica bem mais tranquilo. Quando você for cultivar a vanda debaixo de uma árvore ou no orquidário, como o meu, quanto mais próximo do chão, melhor. Porque as raízes vão crescendo para dentro do chão, no caso, quando você coloca debaixo de árvore, um gramado, e ali ela vai se nutrindo, vai se hidratando. Então, a alta umidade do ar está mais próximo do chão. Então, sempre que a vanda com raízes expostas, você coloca mais próximo do chão. Ó, não se esqueça aí de se inscrever no canal e ativar o sininho, hein? Os vídeos estão muito legais. Gratidão por ter visto esse vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima!